Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wenda Silva. Olha o pintinho, olha o pintinho, olha o pintinho saindo do ovinho. Mas aí não é um ovinho, é uma bolinha de golfe. É! É isso mesmo. Mas por que tem um pintinho dentro de uma bolinha de golfe, hein? Por quê? Por quê, gente? Fala pra mim por quê? Fala pro Titio. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A lei de todas as coisas, uma explicação para quase tudo. É por isso que o pintinho está dentro da bola de golfe. É porque tem uma explicação para as coisas que a gente acha que não é uma explicação. Para as coisas mais difíceis. Esse livro aqui também eu comprei em Portugal. Não sei se vai ter ele aqui no Brasil. Mas é um livro que deveria, ou talvez até tenha aqui nas livrarias no Brasil. Eu costumo comprar livro na Nobel. E eu nunca vi esse livro na livraria Nobel, que é uma livraria grande. Eu a considero uma livraria de ponta aqui em São Paulo. Portanto, eu compro em shoppings para saber que eu estou indo lá e achar o livro. E eu nunca vi esse livro lá na Nobel, entendeu? Mas é um livro show. Muito show mesmo. É o livro que trata-se da Lady Murphy. O Andy, o que é Lady Murphy? Lady Murphy é aquele negócio que tudo é contra você no momento que você mais precisa. Aqui nesse livro eu não consegui encontrar em qual página. Mas tem uma página aqui que fala assim. Nunca deixe o seu computador perceber que você tem pressa. Você já observou que na hora que você mais precisa que o computador trabalhe, o miserável fica lento? Às vezes você quer mostrar um vídeo para alguém, você põe um vídeo para tocar e fica aquela miserável daquela bolinha rodando no meio do vídeo. Tocando uma manivela? Você já prestou atenção quando você quer mostrar um álbum de foto para alguém lá no Facebook, seja lá onde for que seja? Você já percebeu que toda vez que você senta com alguém para você mostrar um trabalho bonito que você fez no computador, uma coisa bacana, o miserável do computador, ele entende que você quer mostrar e que a pessoa tem pressa e você também. Aí trava tudo. Isso tem um nome. O nome disso é Lady Murphy. Aí você está no ponto de ônibus, cara. Você chega lá, todos os ônibus passam, menos o seu. Você já observou isso? E fica, e fica, e fica, e você fica. Vem o ônibus de Santa Rita, São Pedro, Santo Antônio, São Judas, São Geraldo, São Caetano, Santa Maria de Itabira. E vai vindo, e vai vindo o ônibus e o senhor não vem. Aí você fala, quer saber da coisa? Eu vou pegar o ônibus São Joaquim Tadeu. Eu não dei nada, mas ele Tadeu. Eu vou entrar nesse ônibus. Aí quando você entra no ônibus, aí você passa a catraca, aí você olha no vidro do fundo, dá o seu ônibus vindo lá e você fala, puta que pariu, por causa de um segundo eu perdi o ônibus. Isso tem um nome, cara. O nome disso é Lady Murphy. Eu vou ler um pedacinho, umas besteirinhas aqui que tem nesse livro, pra você ficar muito curioso quanto a ele, e você procurar dele em alguma livraria para você ler. A abordagem do problema é mais importante do que a sua solução. A consistência interna é mais valorida do que a eficiência. Se um problema origina muitas reuniões, as reuniões acabam por ser mais importantes do que o problema. Olha só que bacana. Uma conclusão é o momento quando nos cansamos de pensar. Tá vendo só? Quando a gente cansa de pensar com respeito a alguma coisa, aí a gente fala assim, puxa, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria assinado esse contrato da Vivo Telefone. Se eu tivesse pensado melhor, eu não teria assinado esse contrato de plano de saúde que tá me roubando tudo. É porque, aí o que acontece? Uma conclusão é o momento quando nos cansamos de pensar. É porque você não quis pensar mais um pouquinho, não pensou mais um pouquinho, aí você acabou fazendo merda. É por causa disso aqui, ó. Você achou muito mais viável tomar uma conclusão repentina do que pensar mais dois minutinhos e fazer a coisa certa. O sucesso e a lei de Murphy. Poderá a Murphy ajudá-lo a ter sucesso? Sei lá quem perguntou isso. O segredo do sucesso é a honestidade. Assim que se aprende a fingir, está tudo garantido. E, meu, eu vou te falar uma coisa. Esse livro tem coisa show. Tem figuras. Olha só. Figuras. Figurinha. Oh! Pra quem gostava de ler o gibizinho, 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 gibizinho. Muito lindo. Eu gostei demais desse livro. Talvez, pessoal, vocês encontrem dele em livraria. Se vocês encontram esse livro em livrarias aqui no Brasil, compra. Eu recomendo comprar esse livro aqui, ó. Aí você não vai passar raiva no ponto de ônibus. Você não vai passar raiva em certas situações. Porque você vai ter o conhecimento de muita coisa aqui, ó. Através desse livro. A lei de Murphy. A lei de Murphy é aquele negócio. Eu já fui servente de pedreiro. Olha a merda. O servente de pedreiro, você que está assistindo esse vídeo aí, pode comentar aí que é verdade o que eu vou falar. O servente de pedreiro, cara, o cara faz massa o dia inteiro. Faz concreto. O pedreiro fala, olha, eu quero dois sacos de cimento. Um traçado aí de dois sacos de cimento com seis carrinhos de areia. Ah, pai, o servente vai lá. Aí ele está puxando o miserável do pedreiro. Ele está longe, o miserável está bebendo no boteco. A maioria dos pedreiros, eu não sei porquê, mas os caras tudo bebem. Aí ele está lá bebendo, ele está lá fumando, ele está lá fazendo alguma coisa e o servente está cá. Aí quando ele está no extremo do cansado e que ele fala, quer saber, eu vou escorar o sovaco um pouco aqui no cabo da enxada. Aí quando o servente encosta, pá, mas é uma peste. Quando o servente encosta o sovaco no cabo da enxada, o desgraçado do pedreiro chega e fala, meu, dinheiro é sangue, eu não estou pagando ninguém para ficar parado não, meu irmão. Vamos trabalhar, vamos fazer a minha massa. Isso se chama lei de mofe. Enquanto o cara está ausente, você está se matando, mas na hora que você fala, eu vou descansar um minuto, o cara chega. É patrão que chega, é encarregado, é o pedreiro, é o papa, é o presidente, é todo mundo que chega, cara. Todo mundo chega. É ou não é verdade? Pode se comentar aí, porque eu sei que é verdade, poxa. Isso já aconteceu muito comigo, eu me matar no trabalho, produzir bastante, eu falo, bacana, eu produzir para mim descansar meia hora. Eu posso ficar meia hora no banheiro amarrando o gato. Aí, cara, quando eu penso em sair do lugar, o patrão chega e fala, Wendel, e aí, por que você está parado? Por que você não está fazendo nada, rapaz? Eu não estou pagando ninguém para ficar parado aqui no meu trabalho, não, falou? Se você não quer trabalhar, você fala para mim, porque na fila ali fora tem 15 pessoas querendo a sua vaga. Você descer, de que você quer? Cara, dá vontade de dar um soco muito bentado na boca do patrão essa hora. Fala sério, ah, eu sei que você tem vontade. Eu sei que você tem essa vontade também, pode escrever aí embaixo do vídeo, Wendel, eu tenho. Porque eu tenho, rapaz, eu também tenho. Dá vontade de pegar o patrão, esfolar o bicho no chão, toma, miserável. Então, pessoal, esse livro, a questão dele é essa, é a Lady Murphy. Você vai aprender como que as coisas, ao contrário, acontecem com você na hora que não deveria. Naquele momento que você precisa de alguma coisa, é exatamente aquilo que não te aparece. E quando você não precisa daquilo, a miséria da coisa aparece lá na sua frente. Então, esse livro, procura aí em alguma livraria. Se você não encontrar, é um azar, é seu, fico triste por você, porque eu tenho ele na minha... Na minha... Na minha biblioteca. Se inscreva aí, por favor. Se inscreva, comenta, me xinga, faz o que você quiser, porque o vídeo é público mesmo. Quem pode falar, asneira, que você quiser aí. Se quiser, parabenizar pelo trabalho também. Parabeniza e tal, e tal e coisa e coisa e tal. E tchau! Tchau!